Estamos de volta e agora a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas. Você aí de casa, se você tem alguma dúvida, seja em qualquer área, nós estamos aqui. O e-mail tá aí ó, mktporvocê.com.br. E olha só, essa daqui eu tô louquinha pra saber a resposta, doutor Alex. É verdade que altas doses de vitamina C matam as células cancerígenas? Bom dia, doutor Alex. Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. Ivisar e hospital de olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maita. Antes de responder a pergunta sobre a vitamina C, eu gostaria de convidar todos os ouvintes para seguir-me no Instagram ou curtir nossa página no Facebook. Lá nessa página existem várias dicas sobre saúde. Altas doses de vitamina C são extremamente tóxicas para as células cancerígenas. A maioria dos protocolos de câncer utilizam vitamina C via oral. A vitamina C via oral não oferece uma concentração muito grande na corrente sanguínea porque ela tem uma absorção intestinal, uma metabolização no fígado. Isso não faz com que tenha alta concentração na corrente sanguínea. Entretanto, se usarmos altas doses de vitamina C diretamente na corrente sanguínea, a vitamina C intravenosa, em altas doses, ela é altamente tóxica para a célula cancerígena e pode matar a célula cancerígena. Desta forma, a vitamina C em altas doses é um tratamento adjuvante contra o câncer. Como que ocorre esse mecanismo? A vitamina C na corrente sanguínea, ela é transformada em peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio, ele é altamente deletério para o DNA e para as células, matando essas células. Como as células cancerígenas se replicam rapidamente, elas não conseguem limpar ou varrer esses peróxidos de hidrogênio. Existem vários mecanismos que fazem com que a célula consiga se livrar desse peróxido de hidrogênio. O principal deles é através da catalase. E algumas células cancerígenas, alguns tumores, têm menor quantidade de catalase. Não conseguindo, desta forma, eliminar o peróxido de hidrogênio e o peróxido de hidrogênio mata a célula cancerígena. Muito obrigado e até a próxima! Olha só, gente, quantas informações importantes, né? Obrigada, viu, Dr. Alex? E olha só, Dr. Paulo Mázaro responde a seguinte pergunta. Eu queria entender um pouco mais sobre pneumonia. Como ela surge? Posso ter pneumonia sem ter ficado gripada? E por que algumas pessoas chegam a morrer de pneumonia? Bom dia, Dr. Paulo! Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida Previna-se Ivisar e Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta. Bom dia a todos. Realmente o tema pneumonia Realmente é extremamente importante E seria interessante as pessoas Terem alguma realmente noção Até de como prevenir A instalação dessa patologia Dessa doença, tá? A pneumonia você pode ter De alguns tipos, né? Pode ser virótica, bacteriana E até por outros agentes Etiológicos Mas, por exemplo, As duas mais frequentes da comunidade É você pegar uma gripe realmente forte, tá? Essa gripe, esse vírus Chega até a mucosa No seu aparelho respiratório Ela pode chegar diretamente Ao seu pulmão Seria uma pneumonia virótica Ou pode vir uma bactéria Se instalar nessas lesões Produzidas pela gripe, tá ok? Uma outra forma De você ter uma pneumonia E isso realmente Você tem que ter Alguns cuidados, né? É você estar realmente Com a resistência baixa Por motivos Dos mais variados Principalmente por se você Está muito estressado Se você está Dormindo mal Noites mal dormidas E má alimentação Isso realmente propicia Que o seu organismo Perca a resistência E a bactéria Se aproveita disso E logicamente Ela pode chegar Até o seu pulmão Infeccionar o seu pulmão E isso chama-se Pilemonia, tá ok? E a pneumonia mata Realmente, mata Se você estiver Com a resistência Muito baixa Pessoas, por exemplo Alcoólatras Os diabéticos, tá? Crianças Idosos São faixas etárias São mais propícios Para que a pneumonia Se instale com mais facilidade E esse grupo de pessoas Realmente a tensão Tem que ser maior Realmente E logicamente Na prevenção É você realmente Tratar bem Da sua diabetes O etilista Realmente cuidar Do seu alcoolismo Parar com essa Vamos dizer assim Com essa agressão Ao seu organismo E isso logicamente Vai fazer com que você Tenha uma imunidade E você não seja um candidato A ser Ou a pegar realmente A uma pneumonia Como que você pega Na comunidade Às vezes Em aglomerações Fechadas Você pode adquirir Por exemplo Uma virose Em locais fechados Ou mesmo Na nossa garganta A gente tem bactérias Que vivem ali Sem causar doença Mas elas podem Realmente Eventualmente Encontrar um terreno E começar a se multiplicar E logicamente Chegar até o seu pulmão Pronto Se instalou uma pneumonia Então prevenir Realmente é o melhor Que você pode fazer Obrigada pela participação Doutor Paulo Márcio